Eu sempre acreditei que a gente tem que treinar na academia, tem que dar o nosso máximo na academia, mas a gente tem sempre o que fazer um por fora, porque se você faz na academia, é provável que outras pessoas façam junto com você. E se você tá fazendo o que todo mundo tá fazendo, a tendência é você ter os mesmos resultados que todo mundo. Mas se você fizer mais do que esses caras, você vai sobressair, mesmo eles sendo muito bons. Fala, galera! Beleza? É, tô aqui finalmente falando sobre alimentação. Tudo bem? Tamo aqui pra fazer a segunda parte do vídeo de alongamento. Fala aí, galera! Beleza? Marra Mediali aqui de novo. Fala, galera! Tamo aqui pra mais um vídeo. E hoje vamos lembrar a matéria que saiu na Grisce Mag em novembro, dando 10 dicas pra galera que tá começando no vídeo. Fala, galera! Beleza? Meu nome é Marra Mediali. Hoje tô aqui pra mostrar 3 detalhezinhos que eu uso quando eu tô fazendo guarda ali, né? São 3 detalhezinhos que eu considero bem básicos, mas eu acho que pode ajudar muito quem tá precisando fazer guarda agora. Galera! Beleza? Então, tá pra fazer o primeiro vídeo da série de 5 vídeos, né? Faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. Fala, galera! Beleza? Tô aqui com a Yara. Fala, galera! Beleza? Marra Mediali aqui de novo. Hoje tô aqui pra mostrar um treininho de judô pra vocês, uma parte do randora ali. Acho que é randora que se fala, né? Rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu tô fazendo esse vídeo, cara, pra fazer um apelo pra vocês. Por favor, não sejam graduados água de salsicha. Bom dia, bom dia! Tinha tempo que eu não fazia uns vlogzinhos aqui. Fala, rapaziada! Marra Mediali aqui de novo. Essa parte eu não preciso falar, porque vocês já ouviram isso mil vezes nesse vídeo, né? Cara, vou começar pelo mais fácil. Vou começar pelo mais fácil. Obrigado aí pelas mensagens de parabéns. Essa semana foi meu aniversário. E isso foi um dos motivos eu não estar gravando tanto aqui, né, cara? Eu tava comemorando, treinando, trabalhando. Quer dizer, eu só adicionei a comemoração mesmo, a minha rotina, porque o meu trabalho continua o mesmo, né? Então, vamos lá. Dia 11 de janeiro é meu aniversário, então eu agradeço a todo mundo que mandou parabéns. Se você faz aniversário também essa semana, parabéns pra você. Fiquem com Deus. Te desejo tudo de bom na sua vida. E é isso. Esse foi o primeiro tópico, só pra quebrar um pouquinho o gelo, só pra eu... Vou começar, né? Começar pra onde tem que começar. 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. Mais uma vez. Cara, esse número 100 mil é muito forte, né? Tipo, é muito forte. É tipo, porra, é mais do que um estádio de futebol, né? É muita gente junto, né? Pelo mesmo objetivo. Ou não. Só muita gente junto mesmo. Eu não achava isso possível, pra ser sincero. Eu nunca achei isso um número possível. É, eu me lembro quando eu tinha por volta de uns 6, 7 mil inscritos, eu conheci um cara chamado Feu, né? Conheci um cara chamado Jaime e um cara chamado Hugo. A gente criou um grupo no WhatsApp chamado YouTube, né? Tipo, eu, cara, sou lutador de Jiu-Jitsu, mano. Treino pra caramba. Fui até agora com um grupo de YouTube, tá ligado? Tipo, soou meio estranho pra mim. Demorou pra, pra digerir, pra parada descer aqui da garganta. E a parada foi fluindo, fluindo, e eventualmente o Feu chegou ao número de 100 mil inscritos. Eu falo, caralho, eu nem sabia que tinha 100 mil pessoas treinando Jiu-Jitsu, tá ligado? Pô, 100 mil, irmão? Foi a primeira vez que eu, tipo, tive, sabe, aquele, acesso a esse número. Puta, 100 mil. Ó, o Jaime sempre falava, mano, eu não paro de fazer vídeo antes de 100 mil. Não paro antes de 100 mil e tal. E o Hugo ainda era menor que eu, cara. Hoje o canal do Hugo tá bem maior que o meu, mas o canal dele ainda era menor que o meu, né? Não tava ainda, não tinha se encontrado ainda. Meu puta, mano, 100 mil. Né? Pô, 100 mil. Hoje em dia, nós quatro temos 100 mil já, né? Todo mundo, cada um no seu caminho, cada um na sua correria. E é impressionante, cara. É impressionante ter tanta gente, assim, que gosta de Jiu-Jitsu, que tá preocupado em saber o que a gente tá pensando, o que a gente tá falando, o que a gente tá fazendo, né? Isso é irado. Eu não acreditava. Pra ser sincero, eu não acreditava que eu consegui treinar e, conseguir fazer YouTube também porque é um trampo. Não sei se vocês sabem, é um trabalho, irmão. Mas tá valendo a pena. E eu tô aqui pra agradecer de coração. É, não peguei o... Vou fazer de conta que isso aqui é a minha plaquinha, tá? Tipo, eu vou usar duas vezes esse troféu aqui hoje. Pô, peguei minha plaquinha aqui hoje, cara, de 100 mil. Pô, quanto trabalho, né? Quantos vídeos, quantos... Pô... Muita alegria, muita alegria. Vou pendurar aqui, perto dessa parede aqui, rapaziada. Eu só penduro mundial, né? Aqui tem mundial 2018, faixa preta. Ali tem mundial, pesa absoluto, 2015. E eu vou pendurar minha plaquinha do YouTube aqui também, quando ela chegar. Porque é uma coisa irada também, é uma conquista grande, né? E, cara, só quero agradecer a vocês, meu. Tipo, eu não fiz quase nada, cara, pra ser sincero. Eu só tava aqui mesmo, fazendo o que vocês me falavam pra fazer. Eu vou seguindo o que vocês me pedem. Vocês me falam um tema, eu vou fazendo, quando eu tenho tempo, né? A maioria das vezes eu não tenho. Mas agora eu quero, quero fazer isso aqui meio trampo, sabe? Tipo, eu não tenho academia, eu não dou aula, eu quero começar, enfim. Eu vou, vocês vão entender a parada com o passar do tempo. E o terceiro agradecimento, eu já só tô aqui agradecendo, cara. Porque, assim, eu sou, eu sou nada aqui nesse canal, pra ser sincero. Eu só tô aqui mesmo, fazendo o que vocês pedem, mano. E eu, de vez em quando, eu peço alguma coisa a vocês e vocês abraçam. Vocês lembram? Espera aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou traduzir em tempo real, porque eu não quero perder, não quero ficar colocando legenda, morou, cara? Mas se liga nesse vídeo aqui, mano. Eu não sei se vocês sabem, mas o Flow Grappling tem um, você não deve saber, porque a parada é inglês. Eles tem um podcast semanal, toda semana eles, eles se juntam lá, de vez em quando levam atletas pra falar também e tal. E eles fizeram esse, esse programa aqui, especial, falando sobre esse Rewards, né? Sobre esse, sobre essa cerimônia de premiação anual que eles fazem para os melhores atletas do ano. E se liga, lembra que eu vim aqui pedir pra vocês, eu falei, pô, mano, esses gringos não estão levando muita fé na gente, né? Pá, vamos votar lá, vamos vestir a camisa da parada, pra esses caras sentirem, né, a nossa força e tal. E, pô, tive a ajuda do Feu, tive a ajuda do Jaime, tive a ajuda do Hugo, tive outras pessoas compartilhando a parada, minha mãe, minha mulher, todo mundo fazendo campanha. E se liga no que eles falaram aqui, mano, ó. Ele falou aqui, que se vocês não sabem, eu fui campeão, quer dizer, se vocês não sabem, nós fomos campeões, né, vocês vestiram a camisa, vocês votaram pra mim lá e... e ganhamos, cara, ganhamos, mas não ganhamos só, não só ganhamos, não, a gente tirou onda na parada. O cara falou aqui, vale a pena lembrar, que o Mahamed recebeu mais votos, do que qualquer outro atleta, de qualquer outra categoria, da história do Flow Grappling Rewards. Vou continuar. e ele falou isso aqui pra ganhar o melhor faixa preta do ano de 2018, e isso pra mostrar o nível de suporte que esse cara tem com os fãs dele, né, com a galera que segue ele lá, e deixa eu ver se ele vai falar mais ou menos. E eles falam também, é uma parada grande, é um vídeo de uma hora mais ou menos, mas só que eles falam muitas coisas, eles falam coisas legais, eles falam sobre os projetos sociais que eu ajudo aí no Brasil, eles falam sobre o soltinho, né, pedem, tá todo mundo pedindo pra fazer o soltinho em inglês, né, é... cara, é muita coisa junto, é muita coisa junto, a parada é... é impressionante, sabe, tipo, me dá muita alegria isso. E eu tô esperando o meu troféu, lembra que eu falei que, tipo, ano passado eu nem pedi pra vocês votarem, porque não tinha troféu e tal, eles ouviram, pô, vamos colocar um troféuzinho, eu vou fazer de conta que esse é o troféu também, porra, recebi aqui o troféuzinho, porra, do Flow Grappling, eu nem sei onde eu vou colocar esse troféu, de repente eu faço uma prateleira aqui também, cara, nessa parede aqui mais pesada, essa parede aqui é mais, mais pesada, tem até um brother, é, que, que protege aqui, ó, o guardião aqui da, dessa parede mais brava, e, 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 cara, é, eu tô, pra ser sincero, tirando um tempo, pra decidir o rumo que eu quero tomar no canal, né, esse ano eu quero fazer mais vlogs, quero mostrar pra vocês realmente a minha rotina, né, tô querendo, sim, fazer um conteúdo híbrido, português e inglês, porque, eu acho que o canal tem muito a ganhar com isso, então, de repente, fazer um vídeo em português, com legenda em inglês, de vez em quando, um vídeo em inglês, com legenda em português, porque eu acho que meu fã gringo também merece, né, tá sabendo o que que tá acontecendo e tal, merece conhecer um pouco da minha personalidade também, e eu acho que isso aqui no futuro vai ser meu trampo, cara, sabe, vai ser meu trabalho, vai ser de onde eu vou tirar muitos frutos, de onde eu vou colher muitos frutos, né, e é nesse sentido que eu tô refletindo o canal, sabe, tô pensando pra caramba, voltei a treinar firme, graças a Deus, muita gente me perguntando, minha costela tá melhor, né, já tô planejando meus campeonatos desse ano, tô escrevendo tudo, campeonatos, seminários, né, muita gente perguntando sobre seminário no Brasil, eu ainda não sei, cara, quando eu vou ao Brasil, eu acho que eu vou, depois do Mundial, né, eu vou tentar focar, quer dizer, eu tô focado 100% nesse Mundial também, desse ano, esse ano tem a DCC também, enfim, tem muitas outras coisas acontecendo, mas, cara, sério, sério mesmo, tô muito feliz, é, uma ótima forma de começar o ano, né, batendo 100 mil inscritos, queria bater no ano passado, mas bati dia 9, dia 9 de janeiro, agora já estamos com 101, 101 mil inscritos, é, houve muita gracinha, cara, pra ser sincero, de atletas de Jiu-Jitsu, principalmente, pra galera, aí, mano, tá Jiu-Jiteiro, tu é blogueiro, né, tu é Jiu-Jiteiro, pô, nunca vi campeão mundial, campeão mundial não tem YouTube, tá ligado, e eu, tá bom, não tem ainda, porque eu vou ganhar o mundial, e vou ter canal no YouTube, sabe, tipo, isso tá sendo uma forma legal, essa semana passada, tivemos o Mendes aqui no Soltinho, né, pô, é, essa semana não vai ter Soltinho, eu tô repensando tudo, mais uma vez, né, e, é isso, cara, só agradecer mesmo, hoje eu tô aqui só pra agradecer, hoje, hoje tô aqui mais na vibe de, de agradecer mesmo, cara, mostrar pra vocês a gratidão que eu tenho, por vocês estarem aqui comigo, por vocês confiarem, e comprarem meu produto, digamos assim, né, e eu pretendo continuar, cara, eu pretendo continuar, é, eu não acreditava em 100 mil, mas hoje eu acredito em 500 mil, sabe, eu acredito de verdade que eu posso chegar a 500 mil, inscritos, e pra isso eu preciso, enfim, fazer isso tudo que eu tô falando pra vocês, ser mais organizado, fazer esse conteúdo híbrido aí, de repente, e é isso, cara, quero agradecer ao Léo Pafit, né, que fez o começo aí do vídeo, pegou várias partes de vários outros vídeos, e colocou tudo junto, é, cara, tô feliz, tô feliz mesmo, sinceramente, é, grande realização, faixa preta do ano, eu quero falar também isso, né, tipo, eu concorri com vários outros caras brabos, assim, de repente até mais do que eu, o preguiça, vou começar falando do preguiça que tava ali na lista, né, é, não vou falar de todo mundo que tava na lista, eu vou falar desses dois caras, que já vieram aqui no soltinho, e, não vou falar de todos eles, mas vou falar desses dois, o preguiça, cara, pra mim, é o, pô, não vou dizer o número um da fila, mas, ele tá entre os cinco ali, entre os quatro ali, de repente, sabe, na fila de ser o melhor de todos hoje em dia no jiu-jitsu, né, é, é um cara que eu admiro pra caramba, já fui lá na academia desde a seminária, é um cara que, que trabalha, um cara que trabalha muito, né, pô, esteve em todos os campeonatos, ganhou tudo, cara, ganhou tudo, na minha opinião, ele teve a, teve a categoria também de melhor luta do ano, né, ali no Flow Grappling, a que ganhou foi o Kina com o Loh, né, mas eu acho que a luta do preguiça com o Meregale, ele foi, foi, cara, tá top dois ali, é entrar entre o, na minha opinião, né, entre preguiça e Meregale, e, o Hulk com o Matheus Diniz ali, foram as lutas, que eu vi assim, que eu falei, caralho, que luta, que a energia da parada, tava forte, e que eu gostei muito de ver, é, independente dos resultados, né, então, cara, preguiça é esse cara, que, com o perdão da palavra, bota pra fuder, né, e o outro ali, que eu acho que também, se eu fosse votar, né, seriam esses três caras, eu, principalmente, eu, preguiça e, Isaac, pô, o Isaac também tirou onda, irmão, encontrei com o Isaac em Guam, que é praticamente no Japão, pô, na outra semana, encontrei o Isaac, no Cazaquistão, pô, depois o Isaac tava, em Abu Dhabi, aí, eu ia lutar o Abu Dhabi, eu falei, não vou, mano, tô muito cansado, eu preciso focar no Mundial, né, e, pô, o Isaac foi pro Abu Dhabi, ganhou, o moleque ganhou tudo, o moleque ganhou no Cazaquistão, o moleque ganhou, em Mariana, lá em Guam, o moleque ganhou, o Abu Dhabi, enfim, o moleque tava em todos os lugares esse ano, trabalhou muito, trabalhou muito, e, também merecia ser o Faixa Preta do Ano, mas, de novo, né, eu acho que, foi ali mais uma questão de seguidores, foi mais uma questão de poder, de influência ali, né, porque, quem tinha mais fã pra votar, ganhou, que, no caso, foi eu ali, né, não foi muito uma coisa, num bom senso, assim, do repórter fazendo, escolhendo, e isso eu achei legal, dar uma oportunidade, também pra mim, tipo, pô, perdi o pan, né, enfim, mano, uma parada especial, foi especial, cara, ano muito especial, espero que esse ano seja mais, tô tentando melhorar a minha rotina, pra poder, ser mais produtivo ainda, e é isso, cara, o vídeo de hoje, é só agradecendo mesmo, muito obrigado, tô muito feliz, e, vamos começar esse ano aí, meu irmão, vamos começar aí, eu já comecei, já tô trabalhando, plantando minhas sementes, mas, é, falando de YouTube, né, falando de YouTube, eu ainda não produzi muito, fiz só esse, soltinho com o Mendes, assim, mas vamos começar, tem alguns temas pra falar, quero que vocês deixem aí embaixo, os temas que vocês querem que eu aborde, eu tô mais na vibe de fazer vlog agora, mas, sempre deixando uma mensagem, um recado, quero, falar, dar uma dica pra vocês, sigam o, o canal do Meregalha, ele tá começando a soltar uns videozinhos lá, eu tava assistindo ali agora, coisa, conteúdo muito bacana, acho ele muito inteligente, e é isso aí, meu irmão, vamos pra próxima, tamo junto, muito obrigado mais uma vez, 100 mil inscritos, aniversário, e faixa preta do ano 2018, e vejo vocês na próxima aí, tamo junto, Boa-se!